E aí galera, sejam bem-vindos, eu sou o Mike e vamos dar continuidade aqui ao nosso COD Black Ops 2 Ela tá carregando aqui, campanha, continuar a história, sim Olha lá, resumo da missão, Celerium, Mianmar, 2025, arma principal aqui é uma M27, iniciar fase, vamos embora Foi assim que começou, o seu velho tentou matar Menendez, Menendez que era o troco, mesmo que leve décadas O Menendez naquela época era um peixe grande em um lago pequeno, ele ficou rico liderando um cartel de drogas desde a Nicarágua, era uma herança A CIA pagou o pai dele, o ciclópeo está puto com os Estados Unidos, enquanto nos metemos no Oriente Médio, os russos e os chineses ficam bem acomodados Agora, os políticos, eles querem que você ache que é pela ideologia Merda nenhuma Me dê seu telefone É pra já Elementos de terras raras Todo mundo depende dessa merda Quem controla elas? A China Deus Enquanto a América Corporativa puxa o saco da China Agora a misteriosa rede social Cortes Dia levantou protestos simultâneos tanto no Irã como na Coreia do Norte Nunca foi visto Quem é realmente o líder da Cortes Dia? Ele é conhecido apenas como Odisseu Odisseu de cu é rola Raul Menendez Cusão Eu falei, mas estavam muito ocupados A corrida dos Vants tinha começado Sério? Vão me construir um exército inteiro baseado em um elemento mineral que é controlado pela China? Me dá uma bebida, imbecil Meu Deus Pega o refri no depósito Nada de dietético O premier da China está enfurecido pelo memorando vazado pela Cortes Dia Alegando que o ataque cibernético foi ordenado pela Casa Branca De toda a merda que o governo dos Estados Unidos fez esse safou Desta vez, são inocentes e ninguém acredita neles Eles acabam com a rede da Cortes Dia Dois dias depois O diretor do FBI é encontrado morto Agora, um bilhão acredita que Raul Menendez é o seu salvador Mas que merda Adivinha só Ele não é Melhor acabarem com ele rapidinho Muita merda vai acontecer Ora, vejam só Menendez tem todo um maldito exército escondido aqui Cubanos Elite Tecnologia de ponta A Cortes Dia tem quantos seguidores agora? Um bilhão? Dois bilhões Que nunca vão acreditar que seu líder é um terrorista Eles acham que ele é um salvador A Cortes Dia tem uma senhora decepção encomendada Está na hora de ver o que o Menendez escondeu por lá Pronto, Harper Precisa manter o momento Não quer ficar pendurado Vamos lá, um, dois, três e já Isso aí, hein? A superfície é um pouco irregular Força nas luvas, mano Tudo bem, até agora Pronto Pronto Certo, espertinho Sua vez Mano, que da hora Assim já dá um frio na barriga Imagina a altura Chovendo ainda Meu Deus Corte Oh, situação, hein? Está bem? Caiu um raio justo nessa hora Graças a você Bem aberto Pouco além do básico Vai ser um passeio, galera Não se faça, idiota Você não pode subestimar Raul Menendez Seus seguidores o fizeram E o que significa Cortes Dia? É latim Dia do coração Sei lá Até que soa nobre É o que Menendez quer que os seguidores achem Acredite Não é Então, e aí Vamos nessa, galera? Então, vambora Crosby, você Cé, vamos lá, cara Ah, maluco Agora é nós Olha que loucura, velho Ai, meu Deus do céu Ah, pedra, pedra Muita calma É, calma de coerrola Que nem o outro falou Você está maluco Direita Imagina aqueles caras Que fazem isso de verdade, mano Adrenalina Que deve ser Ah, o voo na montanha Paraquedas Vamos, cara Paraquedas Paraquedas, paraquedas, paraquedas Abriu ou não abriu? Paraquedas acionadas Ah, tá Está bem? Mano, você até trava a respiração Salazar O bagulho é doido, hein Pelo que eu vi aqui A mira já é com radar Kraken Aqui é Harper Responda O inimigo está se preparando Para sair Ordem Precisamos de informação sólida Sobre capacidade Emissão de ataque Aê, vamos sentar chumbo, então E aí, o cara aí, mano? Sim Avance ao meu tiro Uma granada de PAM Deve fritar os sistemas de ocultação Ai, sai correndo Senta a bala, senta a bala Vamos nessa Opa, acho que eu matei Na agarrada, hein Puta que pariu Opa Enxerguei um ali Mais sem tex Opa O que é isso daqui? Olha isso, velho Ah é, eu tinha visto isso daqui Num lugar, ó Martelo do Thor Quem lembra disso daqui, ó Olha onde que fica Vamos continuar a missão Tem uma agachada ali atrás Boa Aí Vamos subir Acertar mais uns aqui Granadinha pra você Opa, tô tomando bala, velho Eu não sei nem de quem que é Lá de cima, lá Agora que o cara levantou Aí Boa Bem à frente Fante decolando Não queremos o desgraçado no ar Ai, dá a volta, dá a volta Aí Certo, vamos avançar O cara de Light Machine lá E acabou minhas balas Avançam Não deixem que respirem Certo, saquei o sistema de armas naquele avião no chão Aaaaai 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 Tá avançando Aaaaai, explode, explode, explode Aaaaai Pô, tu tá sem arma, velho Avantem, acabem com eles Sem munição aqui também Fiquei fácil sem munição aqui Cadê, tinha matado um aqui Tem um ali em cima Bom, não tem nada aqui O que que é isso daqui, nada Vamos lá Botamos eles pra correr Tem um ali em cima V magnitude 1 Vivo, twitch Vivo, vivo Fiquei Para mergulizar Vou tornar os fires Por favor Fire Nav sp TArHA Opa, rapaz Oh, não morreu ainda não, filhão? Torretas? Opa, que pariu Será que tá lá longe, hein? Será que chega? Aí Pegou um, dá tempo de correr Ai Será que não tem mais nenhuma? Acabou Acerte-os com o BEM Não tenho mais, velho E agora? Ai, sai correndo, sai correndo, sai correndo É, destruí um aqui, pelo menos E agora? Tô preso aqui no canto Sai daqui Ai, vou morrer, morri Vamos lá, vamos lá Aí, um já era É isso aí Estão atravessando Acerte-os com o BEM Vamos lá, vamos lá Opa Vou cair nessa Vai, 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 aparece Vai Vai, já era Tenta passar aqui Pegou mais munição? Pegou O que é isso? O que é isso? Puta susto que eu tomei Aí Cadê a cambada? Vamos, cambada Ponto de controle Afançado Deve haver mais coisa Neste lugar No subsolo Kraken Aqui é Section Complexo da superfície Neutralizado Vamos investigar A estrutura secundária Explode Pra trás Vamos lá Já passou o radar Aqui Não tem ninguém Beleza Cuidado Enchentes podem ter Enfraquecido a estrutura É, né Boca Larga É isso aí Chega aqui no painel Tem alguma coisa aqui não Olha essa merda O que vimos no topo Foi só fachada As paredes são muito espessas Sem comunicação Diga ao Briggs Que estamos avançando Kraken, aqui é Harper Confirma a instalação Cytec sob o templo Solicitando limpeza imediata E unidade de contenção Na nossa localização Aviso Ficaremos sem comunicação À medida que entrarmos Kraken, confirmado Equipe de solo avançando Para inserção imediata Aguarde a chegada Ó, a câmera já pegou a gente aqui já, hein Não dá pra destruir, não Salazar, abra-o Opa, acesso Camuflagem ótica Sistemas óticos Precisamos dos técnicos Trabalhando na análise Seria melhor vestir isso Quase não vão te ver E aí, vamos ou não vamos? Ó, ativou Põe a arma Fica a amostra Certo Ai Dá a volta, dá a volta, dá a volta E pior que eu não tenho PM E agora, hein Vai, sai o sangue dos olhos Vamos ali quase morrendo Vamos lá Vambou mais um aqui Vamos lá, vamos lá Continuem abraçando Não nos querem aqui mesmo O que estarão escondendo? Munição Isso, munição Isso é bom Aí, vamos nessa Vamos nessa Vamos invadir Opa Tomei dano Espera um pouquinho Pegar esse daqui Muito mais bala E agora, hein Munição Opa Munição, munição Pegar um pouquinho De munição, né Que faz bem E aí Usar o elevador Nossa Filho da puta Outro ASD Vai da frente Rapaz Aí, destruí Aí, aí, aí Aí Vai enrosquei aqui Espera aí Eles têm mais torrentas automáticas Passa por cima Passa por cima Passa por cima Ah, quase que eu tomei nos corneos ali Puta, é no teto Eu não vi Aí Aí, destruiu Beleza Opa Certo Está limpo Opa Vamos lá Vamos ver Essa outra aqui tem Mais 135, 30 no pente Onde que tem que ir agora? Acesso Legal Isso é tecnologia de fabricação 3D Oponentes de armas Blindagens Essas coisas É Está parecendo que Menendez está se armando para a guerra Woods nos contou da riqueza que Menendez acumulou Tem alguém aqui Investiu em tecnologia de armas E aí Abrir o container? Abrir o container? Não Não me machuque E qual é O interesse Acorda Me trouxeram para processar o Celerium Um novo metal de terras raras Que tornará toda a tecnologia atual de microchips obsoleta Estão vindo Me tirem daqui com vida E contarei tudo Se abaixa, empurra Para baixo É trocar de arma, né? Pegue um desses escudos Úteis como cobertura Nossa Esses desgraçados Estão falando sério Só tem Aí o lugar foi Ai Morre logo Rafa Está ali Onde está o Celerium? Por aqui O mecanismo precisa de duas pessoas Ao seu sinal Estou indo Estou indo Estou indo Sigam-me Olha uma salinha dessa, hein? Entrelaçamento quântico Este dispositivo tem mais poder de processamento Do que toda a sua infraestrutura militar Os rumores diziam que o Menendez Pretendia usá-lo como base Para um ataque cibernético massivo Ouvi falar de algo chamado Karma Pode ser o nome da arma cibernética Se o Menendez usasse um Orme de Celerium Para iniciar um ataque Nada poderia ser feito para impedi-lo Eu não poderia Nossa Ainda bem que ele falou Eu não poderia, né? Porque se ele falasse Eu sou o único Fudeu Rackler solicitando confirmação Do ETA de extração de equipes Posições defensivas Kraken Droga Sem resposta Vamos abrir caminho lutando Com ou sem reforços Ainda não acabou Opa, vi um subindo ali Negativo, negativo Ah é, limpou Boa Ah, bem na hora que eu ia carregar Saco Ae, agora sim Acho que podemos dizer Que a missão foi concluída Almirante Priggs É bom vê-lo Você também, Sexton Seja o que for Que Menendez planeja Celerium é a chave É Finalmente temos algo Contra esse filho da puta É apenas um homem, Almirante Ele queria que o considerasse mais Mas não é nada além de Um velho triste Então é isso daí Ficamos aqui com a segunda parte De Black Ops 2 Dispositivo de Celerium Recuperado Então vamos ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Deixe aquele like aí Para ajudar Valeu Desde que a sih Vejo 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 Tchau, tchau.